Olá, eu sou a Patrícia Cândido do site luzdaserra.com.br, sou escritora, filósofa e atuo na área das terapias alternativas desde 2002, há 12 anos já. E trabalhando dentro dessa área das terapias holísticas, das terapias alternativas, nós percebemos, principalmente aqui na área de amor e relacionamentos do nosso site, a dificuldade que as pessoas têm para esquecer um grande amor. Nós recebemos muitos e-mails pedindo ajuda realmente de como resolver essa situação, como se libertar de um relacionamento onde existe muito amor. Porque às vezes, o que acontece? Um casal está se relacionando há muito tempo, esse casal, tá gente, seja heterossexual, homossexual, isso não importa. O que importa é o vínculo, o sentimento de amor. Estão se relacionando já há algum tempo e um deles deixa de gostar do outro, enquanto o outro ainda continua gostando. É aquela coisa do amor não correspondido. E eu já recebi muitos e-mails que chegam a ser até engraçados, assim, com o que as pessoas relatam que sentem, né? Aquele amor de faltar o ar, aquela coisa da pessoa não conseguir respirar se não estiver ao lado do outro. Então, antes de começar a falar nisso, exatamente de como esquecer um grande amor, a gente precisa compreender a diferença entre amor e paixão e outros sentimentos obsessivos. O amor é um sentimento sublime que vibra no quarto chakra, na região do coração. É um sentimento que transcende o ego, que transcende os sentimentos densos, que transcende as emoções desenfreadas. O amor normalmente é uma evolução do sentimento de paixão. E segundo os mentores do plano espiritual, segundo até as orientações que a gente recebe, enfim, de tudo que eu conheço, que eu já li, que eu já estudei sobre karma, a paixão é um mecanismo utilizado pelo sistema inteligente da energia universal para que duas pessoas se atraiam, para que elas cheguem perto uma da outra. Então, vamos supor que você e uma outra pessoa tenha um grande resgate de vida passada, algo bem sério para ser resolvido. O mecanismo da paixão faz com que as duas almas se atraiam. É como se as duas almas entrassem em choque. E aí se começa um novo relacionamento. Então, a paixão nada mais é do que um mecanismo para que essas duas almas necessariamente vivam um relacionamento que elas precisam viver para resgatar um karma. E eu gostaria que você refletisse agora e começasse a pensar em todas as pessoas que passaram pela sua vida. Todas elas que passaram pela sua vida, o médico que estava lá no hospital quando você nasceu, a professora lá da primeira série, a moça que servia merenda para você lá na escola, enfim, todos os dentistas que você já foi, todas as professoras de academia que você já teve, todo mundo que já passou pela sua vida foi por alguma situação kármica. Nós não nos encontramos com as pessoas por acaso. E no caso da paixão, no caso de um relacionamento também. Todo mundo que passa pela nossa vida é fundamental para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. E quando acontece um grande amor, normalmente é a evolução de um estado de paixão que vai se acalmando e evolui para um estado de amor. Uma pessoa consegue ficar apaixonada por no máximo dois anos, segundo os pesquisadores de neurociência. Porque mais do que isso, acelera os ritmos cardíacos e acelera o metabolismo do corpo, mexe organicamente mesmo com o nosso sistema, ao ponto da pessoa ficar doente. Então, realmente, tem pessoas que ficam doentes de paixão, doentes de amor, e isso não é bom para a alma, isso não é bom para o corpo. Então, paixão é uma coisa e amor é outra coisa. A paixão normalmente vibra no terceiro chakra e é vinculada a sentimentos de medo, de raiva. Quem está apaixonado tem medo de perder a pessoa. Quando a pessoa não faz o que ela quer, não cumpre a sua expectativa, se sente raiva. Então, são sentimentos fortes e viscerais. Viscerais por quê? Porque acontece na região das vísceras, no fígado, no pâncreas, no estômago, justamente nessa região. Então, paixão é isso, é quando tem sentimentos muito fortes e muito intensos envolvidos e que normalmente vêm de vidas passadas, né? A gente vê muito, assim, em regressões terapêuticas, isso se repetindo vida após vida, de pessoas que não conseguem ficar juntas e que muitas vezes, numa vida atual, não é para ficar junto de novo. Só que o sentimento da paixão ainda existe. E pessoas que se conhecem mais tarde, depois dos 40, 50 anos, que já estão com famílias estabelecidas, se encontram na rua, às vezes, numa trombada, numa peixada, né? Como se diz aqui no Rio Grande do Sul, peixada é quando alguém se bate com outra pessoa, uma trombada no meio da rua. E as pessoas se olham, as almas se reconhecem, uma paixão pode brotar, uma paixão pode nascer naquele momento ali. E as vidas dessas pessoas já estão completamente encaminhadas e aparece esse sentimento justamente para ser resolvido, para ser resgatado. E quando isso acontece, o que que se faz? Alguns vivem essa paixão, outros não vivem e ficam com isso mal resolvido. E no caso de as duas pessoas se conhecerem e evoluírem para um relacionamento, normalmente a paixão, ela evolui para um estado de amor, onde a gente começa a conhecer profundamente o outro, respeitar as diferenças, entender que as pessoas têm defeitos e que a gente não pode achar que o outro é perfeito. Então o sentimento de amor, ele é mais imbuído de compaixão do que de emoções fortes e viscerais. E quando se tem compaixão, a gente entende o lado do outro. Que a pessoa não pode ficar o dia inteiro sorrindo, 100%. Que a pessoa não pode ficar o tempo inteiro fazendo as suas vontades, porque daí ela não tem as vontades dela. E isso não é amor, isso é escravidão. Bem, entendendo esse conceito, o que que a gente faz quando a gente tem um grande amor, quando nós gostamos muito de alguém e não conseguimos esquecê-lo. Porque às vezes existe um grande amor, mas o fato de existir amor não significa que as duas pessoas possam ficar juntas. Às vezes a pessoa tem uma família lá na China e você está aqui. E geograficamente, às vezes por uma questão de língua, às vezes por uma questão de tradição, é tudo aquilo que aparece nas novelas e nos filmes de amores impossíveis, às vezes não existe a possibilidade, até por uma questão cultural, de as pessoas ficarem juntas. Então como que a gente faz para esquecer um grande amor? Em primeiro lugar, compreendendo que a vida aqui na Terra, ela é impermanente e que tudo é impermanente. Inclusive o nosso corpo físico é impermanente e daqui a pouco ele vai desaparecer. Então o conselho que eu dou para quem quer esquecer um grande amor, se você já se deu conta que não tem como ficar com a pessoa, que o relacionamento não é possível e que vocês fizeram de tudo para ficar juntos e não deu certo, a primeira coisa é se desapegar, entender que tudo é impermanente, se libertar desse sentimento e seguir em frente. Porque aqui na minha cidade costuma-se dizer que quem vive de passado é museu. E o ser humano, ele tem o passado, ele tem as experiências que já aconteceram na sua vida, justamente para que se tenha aprendizado, justamente para que a gente evolua e cresça. Então guarde esse grande amor na sua memória, mas sem sofrimento. Porque se você ficar se alimentando do passado, você pode inclusive ter doenças físicas. E outra coisa, muitas pessoas dizem que um grande amor acontece só uma vez na vida. Quem disse isso? Quem disse que você não pode encontrar um outro grande amor? Quem disse que você não pode viver um outro tipo de sentimento que seja melhor do que aquele do passado? Só que para viver um novo amor, é preciso se desapegar daquele antigo. É preciso se libertar do passado e querer viver, querer seguir em frente e querer viver novas experiências, conhecer novas pessoas. Então realmente, se você ficar em casa, na fossa, na depressão, chorando, bebendo, escutando música ruim, que é o que a maioria das pessoas fazem, você não vai encontrar outra pessoa porque você não está abrindo espaço na sua alma e no seu coração para que uma outra pessoa se aproxime. Então o conselho que eu dou é que você esteja aberto, aberta às novidades e que você aceite convites. Mesmo que você esteja em casa chateado, sem vontade de sair, se uma amiga lhe convidou para ir ao shopping, vá! Se um amigo lhe convidou para um programa assim que você não gosta muito, aceita, vai! É um primeiro passo para conhecer pessoas novas e de repente encontrar o grande amor da sua vida. Então não fique preso a esse sentimento, essa falta de autoestima, achando que você não vai encontrar outra pessoa ou que não existe um outro grande amor. Eu costumo dizer que tudo que a vida lhe tira, ela lhe devolve com uma outra forma, com uma outra roupagem. Então se a vida não lhe concedeu esse grande amor que você acredita, pode ter certeza que ela está preparando uma surpresa melhor para você. Um grande abraço, eu sou a Patrícia Cândido do site luzdacerra.com.br e eu gostaria que você deixasse seu comentário sobre esse conteúdo, porque eu adoro ler os comentários de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E se ninguém me quiser? E se eu não conseguir conquistar outra pessoa? E se eu ficar sozinha? E se eu tomei uma decisão errada? E se não foi melhor para mim? Então os pessimistas, eles ficavam tristes assim, mesmo numa relação ruim, eles preferiam ter alguém, mesmo numa relação ruim, preferiam ter alguém do lado do que ficar sozinho, por pura carência. Por quê? Porque buscam no outro aquilo que tinham que buscar em si. E aí Obrigado.